Bom, João Pedro, tudo bem? Espero que esteja tudo em paz com você, com seu pai, tá bom? Já quero agradecer pelo convite de fazer esse material. É muito importante que você possa se reavaliar no jogo, se ver no jogo, para poder se observar e ter conclusões mais precisas sobre o seu rendimento, tá bom? Isso hoje em dia já é muito comum no futebol profissional. E na base, isso está se tornando também cada vez mais rotineiro esse tipo de análise, tá bom? Então hoje você vai ter o privilégio de se analisar pelo seu próprio treinador, não é para uma pessoa de fora, como foi o seu rendimento no nosso último amistoso. Tá bom? Então vamos lá. Essa análise já tem dois momentos. A primeira é a análise tática, onde a gente vai dar os seus comportamentos com ou sem bola nas fases do jogo, na fase ofensiva, nas transições. E depois a gente vai fazer uma análise técnica, que é baseada nos números que você acumulou durante o jogo. finalizações, dribles, passes relevantes, passes importantes, recuperações da bola, tá bom? Que você conseguiu e que não conseguiu, perda da posse e assim por diante. E os gols, né? Caso tivesse, também seria analisado. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Vamos começar pela análise técnica, tá, João Pedro? Vamos começar por ela aqui. Quero trazer para ti esse momento aqui, tá? São uma média aqui de quantos vídeos? 4, 8, 11, 13 vídeos, tá? E aí depois a gente vai partir para a análise tática, onde tem esses rápidos 8 vídeos aqui, um total de 21 cortes que eu separei para você, mais duas artes gráficas, tá bom? Ou melhor, 19 cortes e mais duas artes gráficas, tá? Vamos começar aqui pela análise técnica. Vamos primeiro falar de recuperação da posse, cara. Basicamente a gente marca em bloco alto, né, João Pedro? No lateral a gente coloca todo mundo próximo da bola para tentar recuperar e tentar dar sequência ao jogo. Aqui é um momento importante de você ter ganhado, tá? Você está bem aqui, ó. Você se encontra aqui nesse lance. É muito importante que você tenha sempre êxito como você teve nesse lance, porque se você tivesse perdido, iria gerar um 3, ou seja, o cara que você ganha, que você teria perdido a bola, mais 2 aqui, ó, de verde, contra 2 nós. Isso poderia nos deixar muito vulneráveis, tá bom? Então é muito importante que nesse momento do jogo de arremesso lateral, você tenha uma atitude bem agressiva para não deixar o adversário dar sequência no jogo. Esse aqui foi um lance bom. Inclusive depois já tem um contra-ataque, tá? O segundo lance, o lance de arremesso lateral, novamente, olha só como o adversário está de costas aqui, João Pedro. Então tem que estar atento a esses momentos de desequilíbrio. O jogo é um eterno equilíbrio e desequilíbrio. E é quando o adversário desequilibra que você tem que atacar. Tem que atacar e tem que ser agressivo. Aqui por que o momento de desequilíbrio? Porque o adversário, o jogador, ele tem que estar sempre de frente para o jogo. Então quando ele faz isso, quando ele está de frente para o jogo, ele está em equilíbrio. Quando o adversário, independente do tempo que dure, se ele ficar de costas para o jogo e ainda sob posse da bola, é o momento de desequilíbrio e é nesse momento que você tem que agredir. Repara como você aqui, nesse lance, você está bem aqui. Repara como ele está em desequilíbrio e você demora um pouquinho, maior um pouquinho não, isso demorou o suficiente para que ele consiga se reequilibrar, virar de frente e dar sequência no jogo. Aqui nesse momento onde ele está dando tapa na bola, era o momento para você já estar botando o pé nela. Entendeu? Então em momento de desequilíbrio como esse, você tem que atacar o adversário que tem a bola. Certo? Se não, pode ser tarde demais. A sequência não deu em nada, tá? Vamos para a outra. Roubamos a bola. Você se encontra bem aqui. Você abre para jogar. E aqui nesse lance, João Pedro, tem lances que você vai, que a bola vai, bolas perdidas como essa, que ela vai estar mais para o adversário do que para você. E tem lances que a bola vai estar mais para você do que para o adversário. Esse momento representa uma situação onde a bola está mais para o adversário do que para você. Então, não bota o pé na bola. Pelo contrário, para na frente do adversário com um pouco de distância, uma distância suficiente que não dê para ele driblar você. Como você botou o pé na bola, o adversário só fez quebrar, quebrar o pé para o lado onde o seu pé estava no chão. e aí é muito difícil de parar depois. Entendeu? Então, nesse lance aqui, percebeu que a bola está mais para o jogador, está mais para o jogador, está mais para o jogador, tira um pouco a distância, aumenta mais a distância entre a bola e você e espera a ameaça que vai botar o pé e não bota e vê o que o adversário vai fazer. Beleza? De tudo que foi bom aqui, podemos dizer que a reação, aí é uma parte tática, né? Você foi rápido, foi de giro ali, já tentou pressionar, mas pode pressionar melhor e o pressionar melhor é como eu te orientei aí, tá bom? Nesse próximo lance, João Pedro, mais um lance de arremesso lateral, percebe que são muitos lances de arremesso lateral, né? E aqui sim, aqui sim, o adversário de costas, você sentiu confiança para pressionar, botou o pé, cuidado com o momento de botar o pé na bola para não tomar um drible como você tomou naquele lance, mas a reação foi legal e o momento de pressionar com o adversário de costas também foi bom, tá certo? Principalmente num lance como esse, onde está perto do gol adversário, tem que ser muito agressivo, sem deixar de ser inteligente, mas tem que ser muito agressivo, porque se a gente rouba a bola, a gente já está perto do gol dos caras, tá bom? Próximo lance, você está bem aqui, e aí a sua reação à perda foi a parte, na parte tática foi muito importante na transição defensiva, né? Perdeu a bola sem preguiça, sem ficar perguntando, sem ficar reclamando do erro do colega, sem ficar olhando, olha o que acontece, você bota a bunda no chão, rouba a bola, dá um carrinho totalmente leal, porque você dá um carrinho pelo lado, pelo lado, pelo lado, e como consequência disso, da tua atitude, olha o que o David faz, acho o passe no Brian, que infelizmente, ele não conseguiu concluir em gol a jogada, Próximo lance, ainda sobre recuperação, a seta apagou muito rápido, foi um erro de edição, tá? Mas enfim, você está bem aqui, e fique atento a esse tipo de lance, a bola sempre, uma hora vai salvar para você, e aqui, ah não, perdão, desculpa, é um lance de recuperação da posse, reação a perda de novo, reagiu, já fez o cara errar, e a bola ser nossa de novo, muito rápido, vou voltar aqui, perdemos a bola, não fica lamentando, não fica odiando, já vai pressionar, muito bom, muito bom mesmo, essa atitude a gente tem que ter, logo após a perda da bola, tá? Ah, tem mais um lance de recuperação da posse, esse é o principal, perdão, esse é o principal lance, cara, eu não tenho muito o que te falar, a não ser, dizer que, esse tipo de lance, não é mais aceitável, na tua idade errada, você dá as costas para o jogador, quando ele ameaça um chute, ameaça um passo, detalhe, que ele nem ameaça com o peito do pé, ele ameaça uma chapa, ele ameaça estar de chapa na bola, e ainda assim, você fica receoso, e vira as costas, não vira as costas, começa a perder mais esse medo, já está na hora de perder o medo, de receber uma bolada, de levar um chute um pouco mais forte, entendeu? Afinal de contas, chute de criança não mata, chute de criança não machuca gravemente ninguém, então, era uma situação que se você não cai, e você consegue roubar, tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores aqui, se você rouba a bola, e dá sequência, era você e o Brian, contra somente um marcador aqui atrás, tá bom? Então essa é a importância de você, não fazer isso, sempre fique de frente, para o adversário, o próximo lance aqui, é o seguinte, é o lance do gol, o Pedrinho ameaça, ameaça um passo no corredor, acha você, e você, de esquerda, só não foi um passo excelente, porque a bola caiu no seu pé esquerdo, o Ian também não tinha muito como mirar no seu pé direito, mas, ele foi muito bem, e você, muito bem, usou muito bem um toque na bola, um toque, já desfabilizou, para o adversário, então essa é a importância de um toque, sempre que puder usar, jogar em um toque, a bola veio limpa, veio excelente, dá de primeira, e dá sequência no jogo, e aí o Braia também já acha lá o beirado, que acha o gol, muito bom, muito bom mesmo, perda da posse, aí vamos falar de umas correções aqui, aqui, infelicidade, escorregou, tudo bem, acontece, está todo mundo sujeito a isso, mas, se isso se repetir muitas vezes, pode ser o caso de ter que trocar de chuteira, está bom, fica atento nisso, segundo lance, lá vem esse lateral, é uma coisa que vai acontecer muito no jogo, carimba de volta no batedor, mas carimba com uma força, onde ele possa encontrar a bola, porque se você carimbar muito forte, muito em cima dele, a bola vai sair, porque ele está fora ainda, ó, nesse caso aqui, podia até ter carimbado, porque o Davi já estava dentro, entendeu, então, não tem muito o que fazer aí, é carimbar de volta, e jogar, tá bom, para a gente sair com a jogada limpa aí, mais um lance aqui de perda da bola, e esse lance é muito importante, cara, você está bem aí, está onde está a Santa Vermelha, cara, o que vai te fazer, ser um jogador melhor, é, saber, terminar a jogada, aproveitar uma oportunidade, quando a bola vem de um jeito, que é muito difícil de dominar, e já finalizar, e quando eu falo muito difícil, não falo que é impossível, olha lá, a bola vem para você de um jeito, a bola cai no teu pé esquerdo, e você demora a reagir, entendeu, beleza, mas como é que eu ia resolver, não sei, não sei, é um tipo de situação, que tem que estar pronto, para reagir, mais rápido que a bola, e aí, quando você consegue reagir, médio, mais rápido que a bola, isso te leva para um outro nível, ou seja, se tu consegue dominar um pouquinho, mas para você, talvez com a mesma perna esquerda, tu podia soltar um bico no gol, olha onde você está, você está bem aqui, beleza, então, quer ser um jogador melhor, domina esse tipo de lance, quando você consegue reagir muito rápido, a situações inesperadas, acho que tem um lance parecido, é esse mesmo aqui, de novo você aí, do nada a bola vai sair para ti, olha lá, olha só, aí é meter o peito, botar a bola na coxa, sei lá, mas aí perdeu um pouquinho de tempo, o adversário já estava em cima, entendeu, então, quer ser um jogador melhor, domine esse tipo de lance, lances onde a bola vem muito rápido, e você precisa ser mais rápido, que a viagem da bola até você, entendeu, já ajeitar o corpo, para um movimento, que pode gerar gol, tá, aqui, é o lance que, eu te recomendo, usar o que você tem de melhor, hoje, o que você tem de melhor, é o passe, e não o drible, então, João Pedro, o que eu te sugiro, o que eu quero de você, ameaça, um tapa no corredor, trava, e acha o meio, vai ter, sempre alguém no meio, olha aqui onde o Matheus estava, e não é nem um passe, no pé do Matheus não, é dar o passe no espaço, que o Matheus vai encontrar a bola, entendeu, então, nesse tipo de lance, quando você estiver jogando pelo corredor, ameaça um tapa no corredor, e encontra alguém, alguém no meio, ou fazer melhor, acha o passe no corredor, e já vem, e já pede para ele ajeitar, para você chutar, entendeu, então, usa, a lição que fica desse lance aqui, desse corte é, usa o teu melhor, está no corredor, usa o teu melhor, usa o passe, não usa a condução, entendeu, ainda mais se for um adversário muito forte, uma passada mais larga, tá, bom, de análise técnica é isso, tá bom, depois você revisa o vídeo, assiste de novo com calma, beleza, de parte tática, eu só tenho a falta de fazer elogios, aqui é um tipo de lance, onde você entendeu, que o Pedrian sentiu confiança, em fazer o des, e aí você não foi fazer o 10, você ficou fazendo o 8, né, ficou fazendo o 8, mais ou menos isso aqui que aconteceu, nessa arte gráfica, o 8 deu o passe no 11, e foi jogar, já que o 8 foi fazer a 10, você vai fazer o 8, vem aqui você, passei muito rápido, viu, olha lá, a bola foi lá no, na frente, ó, e você veio fazer aqui, a do, a do, a do 8, entendeu, perfeito, perfeita a leitura, tá, e vai acontecer o, o que tem que acontecer, ó, de você ser o 10, de você fazer a função de 10, e o 8 ficar aqui, ó, tá bom, ou seja, o passe entrou lá, né, você já cresce, e vai jogar, e daqui experimenta, finalização, né, aqui é um setor, onde vai sobrar uma, para ter finalizado, tá bom, isso aqui é um lance muito legal, cara, esse aqui é um dos maiores lances táticos, a gente sai jogando aqui, né, a gente estava na, na, na iniciação, sai na iniciação, e olha, e olha de onde você sai, né, você percebe, tá todo mundo pro lado daqui, e você percebe, todo esse buraco aqui, para atacar, perfeito, 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 e aí por conta disso, a gente ganha um escanteio, que depois poderia resultar em gol, se não nesse jogo, pode ser um lance que vai acontecer sábado, e gere um escanteio, ou gere mesmo a tua finalização, e, e isso pode, e pode gerar em gol, é isso, é isso, é um tipo de lance invisível que passa, olha lá, você, olha como você dispara de uma área a outra praticamente, entendeu, e não para de correr, não breca, não breca, acredita que essa bola vai pra frente, beleza, mais uma vez, você vem aqui, lance muito parecido, relação, Valentim e Ian, muito boa, Brian também, e você aparece no final, perfeito, sem preguiça, correr pra frente, correr pra frente, todo mundo quer, tá pronto, aproveita, vai jogar, sempre garante, que o nosso ataque termine com quatro, pelo menos quatro jogadores, e nós teríamos dois aqui no balanço defensivo, e aqui é um único lance só, que eu vou te falar de correção, tá, de correção, que é atacar o espaço, confere o rebote, não dá as costas pro gol, nesse lance, percebeu que vai ter chute, que você não é linha de passe, vira de frente e vai conferir o rebote, vira de frente e vai conferir o rebote, você como 10 e João Pedro, você tem que ter gol, você tem que ter finalização, entendeu, então esse tipo de lance, se gera um rebote, por exemplo, você já tava lá pra conferir, entendeu, e aqui é o lance mais legal teu, assim, é só um exemplo de como você foi bem, tiveram outros lances parecidos, mas esse é o melhor, onde você faz a cobertura do beirada, é isso, perfeito, perfeito, se você consegue roubar a bola aqui, se a bola cai nos teus peitos, por exemplo, infelizmente caiu na cabeça, ela passa no Braian, e fica ligado, porque a bola pode ir no Braian, nesse lance, a bola pode ir no Braian, se cai no teu pé, só dá o passe no Braian, se tu vê que o goleiro vai chegar em cima dele, dá o passe, faz ele ser pivô, e você bate no gol, entendeu, olha lá, se cai no teu peito, o Braian sozinho, entendeu, então perfeito, acho que, de tudo que eu pude ver, tu és um jogador disciplinadíssimo, taticamente, mas quanto aos números do jogo, vamos tentar ser melhor em alguns quesitos, vamos tentar diminuir essa perda de posse, que foram cinco, tá, de todas as recuperações da bola que você tentou, você foi bem, de sete você foi bem em cinco, tá um número legal, tenta manter, teve um passo importante, você participou em um dos gols, isso também é muito bom, agora, tenta ter mais duas finalizações interessantes, uma finalização do gol perigosa, tenta botar um golzinho, entendeu, porque é um tipo de número que é interessante, tu tem no teu currículo, tá bom, meu amigo, espero que tenha me ajudado, tá bom, e qualquer dúvida, pode me chamar no privado aí, beleza, um grande abraço, meus amigos, obrigado, seu Caio, pela confiança.